Que bom ganhar dinheiro no YouTube sem aparecer. É isso mesmo, sem aparecer. Direto do conforto do seu lar. YouTube sem aparecer. Não perca tempo e transforme sua vida. Clique agora no link fixado nos comentários. Pra vocês, né, me ajudar aí a divulgar o prêmio e besta aí, eu gostei dessa e besta, hein, Irão? Vou usar, viu, Santos? Pode usar, pode usar. Vou usar, gostei e besta. Pessoal, tô no prêmio e besta, que nem o Santos falou. É só se eu for me chamar pra um prêmio, só pode ser esse. Muito bom, cara. Que legal, né? Eu já voltei lá, hein? Já voltei umas três, quatro vezes. Outra vez que eu entro, eu lembro. Obrigado, Pedro. E tô tirando até print pra te mostrar. Falar, ó, tô votando. Eu fiquei surpreso, cara. Sabe por quê? Eu fiquei surpreso de estar só na lista, de estar cotado. Porque eu sempre sou um cara que eu sei... Eu acho que eu preciso ser um pouco mais... Como é que eu digo? Acreditar um pouco mais em mim. Eu já falei disso aqui. Eu, às vezes, eu acho que eu não sou nada demais. Às vezes, eu acho que eu... Sabe? Eu tenho esse defeito. Eu não consigo, assim, me... Às vezes, minha mulher até fala assim, Não, pô, você tem que se valorizar mais e eu não me valorizo. Acho que talvez, até como o Irã falou, tá com saudade de mim na praça. E eu também, cara. Não, cara. Meus netos não perdiam lá pra te perder. Muito bom. Ai, 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 ai. Não, é bom. Não faça isso. Não, eu já superei a saída da praça. Você superou a saída da praça? Ai, 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 ai. Eu tô vendo que você superou. Tem uma depressãozinha quando sai. Vamos falar o que é, né? Você não tá naquele banco, né? É, é. Todo mundo pergunta pra mim... O que você vai falar de Carlos Alberto? Carlos Alberto é um ícone do humor. Se não fosse Carlos Alberto, quantos humoristas não estariam aí? Um monte não existiria. É verdade. E quantas famílias, né? São sustentadas graças a essa oportunidade que ele dá. É o cara que mais deu emprego pra comediante na TV brasileira até hoje. É verdade. E é o escada, né? Não tem nem como contar quantos ali passaram, né? É, é. É o escada mais top do planeta. Acho que é a maior escada do Brasil, não é? Cara, uma pessoa dessa... Ele veio, veio, marcou, fez e a gente tem que... Reverenciar. Reverenciar e tirar o chapéu, né? Ele é fantástico. Mas você fez há pouco tempo com o Dede Santana? Fiz de novo. Duas vezes eu fiquei deprimido por ter saído da praça duas vezes. Duas depressões de ter saído da praça, meu Deus do céu. Porque saímos a primeira vez, a gente ficou 15 anos lá, eu, rapadura, meu pai. Aí em 2017 começou a ter cortes na emissora, a gente, meu Deus. Aí primeiro cortou o café com bobagem. Depois cortou o morcinho franco. Falei, meu Deus, tomara que não chegue nem nós. Chegou. Agora é vocês, rodou a roleta lá, é vocês. Rapaz, eu saí. Ali acho que foi a pior. A segunda agora eu já superei mais fácil, porque a gente já tá acostumado, né? Mas não é corte, assim, porque eu acredito que aconteceu porque mudou a linha de humor, assim, né? Mudou. Ficou mais pra adulto, mais... Não, mas o corte... E talvez tenha sido isso. Não, o corte foi financeiro. Foi aquele momento que o SBT passou financeiro, que foi isso que foi passado pra gente, né? Foi aquele corte lá que começou a verba, ter que diminuir a verba do programa, aí foi tirando um, tirando outro. E acabou caindo a gente. Você sabe o que o Carlinhos Aguiar esteve aqui? Faz umas três semanas, mais ou menos. Ah, eu vi esse corte. Você viu? Eu vi. Já tá com um milhão e meio de visualizações a última vez que eu olhei, que ele falou que foi mandado embora do SBT duas vezes. Não, mas... Isso aí é o Carlinhos Aguiar. O que é que tu faz vez, cara? Então, você também tem bastante visualização, então o negócio vai ser mandado embora. Eu não quero visualizar. Mas, cara, eu não quero. Não, eu quero. Mas com o Ratinho você não corre esse risco, o Ratinho. Ratinho, se acabar a verba do programa, ele bota do dele pra segurar a galera. Ele fez isso durante a pandemia. Ele fez, né? Então... A gente teve redução e ele falou, vê aí quanto é aí que eu complemento. É, e daí a gente foi isso. A gente teve o corte. O Carlos Alberto até tentou segurar o café com bobagem mais uma vez e tudo. Ele até fez isso. Ele até teve boa vontade pra fazer isso. Mas chegou uma hora que ele falou, cara, não vai dar pra segurar. Infelizmente, veio o corte aqui e vamos ter que tirar. E aí tiraram. A gente saiu de lá, claro, deprimido. Não vou mentir. Dizer que a gente já não ficou chateado. A gente ficou. Não pelo seu Carlos Alberto. Sim. Mas por ter saído. A gente ficou deprimido. A gente ficou. Nossa, aquela dor de cotovelo. Pô, não tô mais lá. Num programa que é o maior programa de humor da TV brasileira. A gente ficou deprimido. Eu, particularmente, fiquei muito deprimido. Só que, assim, foram 15 anos de Praça é Nossa. Assim, eu tenho uma certa graça. Tanto é que no dia seguinte eu mandei a mensagem do seu Carlos. Ele, querido, escuta. Porra, me desculpa. Mas, porra, a ordem veio lá de cima. É cortes de gastos. O Marcelo tentou segurar vocês. Mas, porra, não dá. Entendeu? Acabei de brigar com o Andréia. Tô estressado. Ah, não. Tudo bem. Porque se o Ratinho me cortar, eu vou pra mídia falar que ele me usava. Você vai que aguentar o Ratinho? Eu falei que ele me usava. O que ele fazia com você? Não vai falar. Eu tô esperando só. Ah, é... É, meu saco. E por que você continua tanto tempo no programa? O que você faz lá de tão interessante? Pois é, eu me pergunto... Você agrada o Ratinho? Eu me pergunto. Acho que o meu filho dele falou que gosta de mim. Então eu tô... Pô, mas desde que você saiu da praça, você não parou, né, bicho? Você tá sempre se reinventando, fazendo coisas. É, eu... Como é que eu digo? Nesse ponto, eu deixo a modéstia de lado pra falar. E eu fui foda nesse ponto. Mesmo deprimido. E essa conversa toda que eu tive com o Sr. Carlos, né? Eu agradeci a ele. Eu mandei a mensagem pra ele. Sr. Carlos, eu sou grato pelo senhor ter segurado a gente aí quando o Beto morreu. Quando o Beto... A gente era do Beto Carreiro. Sim. Quando o Beto Carreiro morreu em 2008, Sr. Carlos Alberto foi o primeiro a falar. Porra, vem pra cá. Aí a gente foi pra lá. Então, assim, ele segurou a gente todo aquele tempo lá. Então, se não fosse ele, a história do Bananinha tinha parado ali onde o Beto Carreiro morreu. Então, assim, eu sou muito grande. Eu falei, Sr. Carlos, eu sou grato ao senhor por isso. Pelo que o senhor fez, por ter segurado a gente. É claro, a gente tá chateado de ter saído. Mas é vida que segue. Quem sabe um dia eu volto. Claro, a porta ali tá aberta, com certeza. Eu tive essa gratidão por ele. Porque eu costumo dizer que quem não tem gratidão não tem caráter. É verdade. Então, assim, eu tinha que ter essa gratidão. Fiquei chateado de ter saído e fiquei. Mas não fiquei chateado com o Sr. Carlos. Fiquei chateado de ter saído. Claro. E aí agradeci a ele, Sr. Carlos, muito obrigado e tudo. Aí eu, quando eu digo da modéstia aí, que eu falei, deixa a modéstia de lado. Eu sou foda no seguinte, assim, de... Às vezes eu consigo superar algumas coisas. Aí eu superei que eu tava ali deprimido. Falei, eu não posso parar aqui, eu tenho que... Falei, porra, vou fazer um canal no YouTube. E deu certo, né? Deu certo, graças a Deus. Mas eu comecei lá, não tinha nada, tinha zero. Aí comecei um canal lá, eu falei, vou fazer um programa meu no YouTube. Aí nisso eu chamei o Rapadura. Chamei meu pai. Mas aí eles, não, o investimento é muito alto. Aí eu acabei assumindo sozinha. Falei, eu vou. Não, isso aí eu falei, não, eu vou. Sabe o que eu faço? O que eu vou gastar de produção aí, eu faço um DVD, impresso. Naquela época o DVD era em alta ainda. Eu falo, eu boto pra vender no show. Devagarzinho eu vou tirar os custos que eu tive com o DVD, com a gravação. Comece o canal no YouTube, o YouTube futuramente vai me gerar uma monetização. Claro. E vai girar, e vai girar, e a gente vai continuar no ar. Até porque quando eu ia fazer show, eu via muita mãe falando assim, Ai, meu filho te assiste, mas tem hora que ele não consegue, porque a praça é muito tarde. Fala pro Silvio Santos voltar à praça mais cedo. Aí eu falei, tá aí, pronto, eu faço um canal meu no YouTube, começo a divulgar, e aí as crianças vão voltar a me assistir. Falei, pô, mas começar do zero é foda. Não, mas vamos lá. E comecei. Aí eu falei, só que eu vou fazer um alto padrão. Falei, eu quero fazer um alto padrão de conteúdo. Eu não queria fazer uma coisinha gravada com celular, que nem hoje em dia a maioria das coisas é porque a atualização fez isso. Mas vamos botar, há 10 anos atrás, a internet exigia qualidade. Se você quisesse fazer sucesso. Falei, eu vou fazer um padrão de televisão no YouTube. E acho que eu fui um dos primeiros que tava ali nessa questão de padrão, televisão, YouTube. Eu vi a tua estrutura, eu gravei lá. Você gravou comigo? Que verdade. Que estrutura, pô. Pelo amor de Deus. Verdade. Aí ele, pronto, o Irã, o Santos gravou lá comigo. Ele viu como é que foi. E aí eu comecei a fazer aquela produção de gravação do YouTube. E o canal foi, bateu 50 mil, 100 mil inscritos, ganhei a primeira placa, 200 mil. Aí eu comecei a me motivar. Aí aquela deprimição que eu tinha de ter saído da praça, de ter saído de lá, eu falei, pô, superei. Tô na internet. E a internet vem ganhando força com o passar dos anos também. Então, aí depois eu falo, pô, caramba, eu fiz a coisa certa. Eu pensei na internet cedo. Se eu tivesse pensado depois, muita gente da praça, o próprio Giovanni Brazio sair dele, ela fala, cara, você foi inteligente, né? Na hora certa, né? Você investiu lá, você achou a veia. Falei, então você foi, agora nós não, nós ainda pra começar de agora tá tarde. Então eu, eu... Tá tarde nada, bicho. Tá tarde nada. Nunca tá tarde. Não, não, na internet não. É. Mas você foi muito inteligente. E era bem produzido, equipe, câmera, todo mundo assim, o espaço muito legal, os textos, o roteiro, muito bacana. Tentava fazer de tudo. Obrigado por ficar até aqui. Gostou do conteúdo? Não se esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Fique com a gente. A gente se encontra no próximo vídeo.